A movimentação intensa de mototaxistas no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, é em protesto pela morte de Deuzimar Pereiro Holanda, de 49 anos. O mototaxista morreu nesta terça-feira, após três dias internado na unidade. Uma perca não só para a categoria, mas sim para a família, que ele tem dois filhos, tem uma esposa. E aí nesse momento é um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. E nós só lamentamos o fato de ter acontecido com o nosso colega. Revoltado, o grupo de mototaxistas saiu do hospital e realizou uma manifestação na rotatória do produtor. Deuzimar foi atropelado por um micro-ônibus na noite do último sábado. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que o motorista do micro-ônibus estava na contramão. Ele atinge em cheio a vítima, que vinha no sentido contrário. O suspeito foge em seguida, sem prestar socorro ao mototaxista. O acidente ocorreu nesse trecho da Avenida Brigadeira Hilário Gurgião, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Por aqui o que não falta são motoristas, que reclamam da imprudência de condutores do transporte alternativo, que atuam aqui na região. Aqui eles não respeitam ninguém. Eles fecham carro, fecham moto e andam sempre com uma barra de ferro. Qualquer coisa eles querem agredir as pessoas, eles não têm respeito por ninguém. O caso foi registrado nesta delegacia da Zona Leste da cidade. O condutor do micro-ônibus prestou depoimento e foi liberado. Ele alegou lá para a gente que estava tentando cortar caminho para ganhar um pouco mais de tempo para chegar na cooperativa. Aí nesse ato insano dele, ele veio aceitar uma vida, um pai de família. Com a morte do mototaxista, o motorista do coletivo pode responder por homicídio doloso, já que estava na contramão na hora do acidente.